No dia 28 de dezembro, aqui na comarca de Matelândia, nós tivemos um homicídio que teria ocorrido ali na região de Águrocafieira, em que um indivíduo foi morto por dois indivíduos na parte da tarde desse dia. Foi na frente da esposa e dos seus filhos. A partir dali, a Polícia Civil começou a trabalhar em conjunto com a Polícia Militar. Foi apreendido o veículo que esses indivíduos teriam tentado realizar a fuga. Foi apreendido, estava inclusive no nome de um dos autores desse homicídio. Foi ouvida a esposa do indivíduo que veio a falecer no local. Ela contou toda a história, falou que teria sido em decorrência de uma briga que eles teriam tido numa festa de rodeio. E diante disso começaram esses atritos até que veio a essa situação, chegou no extremo de um homicídio, que os dois indivíduos desceram do veículo e dispararam diversos tiros desse indivíduo a falecer no local. Na sequência das investigações, foi levantado onde esses indivíduos moravam, os locais onde eles geralmente se encontravam. E a partir disso, ressalto em conjunto com a Polícia Militar, todas as investigações juntas e com o grande empenho dos investigadores dessa delegacia, representamos pela busca e apreensão na residência dos indivíduos e pela prisão. E hoje, na data de hoje, conseguimos realizar a prisão desses dois indivíduos que seriam os autores desse homicídio que teria ocorrido aqui na comarca de Matelândia. Concluindo, 2019, que nós tivemos três homicídios, todos elucidados. Agora, com essas prisões que ocorreram hoje, nós tivemos os três homicídios ocorridos em 2019 elucidados, 100% de elucidação. Um dos indivíduos foi preso em Medianeira, no local onde ele trabalhava, e o outro foi preso em Agrocafieira. Mas os dois indivíduos moram em Agrocafieira, aqui na comarca de Matelândia. E essa busca e apreensão foi realizada em conjunto com a Polícia Militar, aqui pela ROTAM, e também com a Polícia Civil, o Grupo de Diligências Especiais de Cascavel, deram esse apoio para esse cumprimento de mandato de busca e prisão. Nós conseguimos reduzir bastante o número de homicídios, e conseguimos dar uma resposta efetiva, porque foi aquilo que eu ressaltei, nós tivemos 100% de elucidação de todos os homicídios que ocorreram em 2019. Isso dá graças à parceria que a gente tem com a Polícia Militar, nós trocamos muitas informações, nós trabalhamos em conjunto, nós não trabalhamos com vaidade aqui, sob o comando da Polícia Civil aqui em Matelândia, nós não trabalhamos com vaidade, sempre em conjunto, em prol da população. E também a população, pela confiança no nosso trabalho, tem trazido muitas informações, que a partir disso nós conseguimos desvendar diversos crimes.